Acompanhamento do plano de autocuidado no domicílio, parte 3. Adesão ao tratamento. Na parte anterior da aula, nos perguntamos por que será que um diabético continua ingerindo açúcares, mesmo sabendo que pode lhe fazer mal? Não estaria exercendo sua autonomia no autocuidado? Não estaria aderindo ao tratamento? Abordaremos aqui a adesão ao tratamento. Por que as pessoas não aderem ao tratamento? Falta de adesão é quando uma pessoa não segue exatamente as orientações de saúde propostas pela equipe, seja não tomando os medicamentos, seja tomando de forma equivocada, não seguindo as orientações alimentares, faltando consultas, etc. Isto é a falta de adesão. É importante compreender que não é apenas o paciente o responsável pela não adesão. Há uma série de fatores relacionados e a equipe também é responsável quando há problemas de adesão ao tratamento. O tratamento é dinâmico, tem continuidades, interrupções, ainda mais quando se trata de doenças crônicas como a diabetes, que exige um tratamento longo, com diversos medicamentos e mudanças de hábito que são bastante difíceis. Nesse sentido, as doenças crônicas, muitas vezes, elas são silenciosas, não têm sintomas, não sentem-se dor, o que dificulta muito a motivação para a mudança. Não motiva as pessoas para a mudança a não perceber os sintomas de uma doença. Outro ponto que é importante é perceber que o ser humano, muitas vezes, não age apenas de forma consciente e fazendo escolhas racionais. Existe inconsciente, existem desejos, existem medos, existem hábitos que foram adquiridos ao longo do tempo, existe uma cultura onde a pessoa está inserida. Então, é muito importante perceber que as pessoas, geralmente, têm ambivalências. O que é ambivalência? Por um lado, as pessoas querem mudar, por outro lado, não querem mudar. No caso do seu João, o que podemos perceber? Ele tinha dificuldade de tomar medicamentos de forma regular e contínua, dificuldades de mudanças de hábitos alimentares, resistência em vir às consultas na unidade, não realização de atividades físicas conforme orientado. Existiam dificuldades, então, de adesão ao tratamento. Ou seja, a adesão, ela vai depender do grau de envolvimento do paciente, do quanto aquele paciente participa do cuidado. Se o paciente não participa, geralmente, ele não sente que a responsabilidade é sua e não segue as orientações que foram dadas. Mas a adesão também depende do grau de envolvimento do cuidador no desenvolvimento do plano terapêutico. Se a equipe não se compromete, não se sente responsável pelo cuidado e por buscar novas estratégias, coloca a responsabilidade apenas no usuário, desconsiderando as suas singularidades, o seu contexto, as suas dificuldades, as potencialidades daquela pessoa. Então, é sempre importante nos perguntarmos, será que estamos utilizando as estratégias mais adequadas para favorecer a adesão ao tratamento? Como promover a adesão? Se queremos que as pessoas sejam mais autônomas e aprendam a desenvolver o autocuidado, não podemos exigir e querer apenas que elas sigam as nossas orientações, pois essas podem não se adequar à realidade daquela pessoa. Se estabelecemos como equipe ou como profissional, sozinhos, as orientações de saúde e apenas prescrevemos para que a pessoa faça, estamos estimulando uma postura passiva das pessoas diante do tratamento. Geralmente, quando há uma postura passiva diante das decisões do tratamento e acompanhamento das pessoas, essas pessoas acabam tendo muitas dificuldades em aderir, pois elas não sentem que é parte delas aquilo que foi proposto. Afinal, foi proposto e pensado pela equipe. Por isso, é muito importante saber e estar atento ao modo como é construído o plano terapêutico. Estar atento às formas como é possível de se construir um plano para que a implementação tenha mais sucesso. Há também outras medidas importantes que podem ser utilizadas pelas equipes de saúde para aumentar a adesão ao tratamento, como, por exemplo, mudanças de medicamentos e de rotinas de uso, facilitação do acesso ao serviço, uma busca ativa, realização de atividades em grupo, promoção de atividades físicas na unidade, implementação de acolhimento, fortalecimento de vínculo, implementação de um plano terapêutico junto com o usuário, adesão e clínica ampliada. Neste caminho que estamos tomando na aula, é importante destacar que realizar uma clínica ampliada pode, então, nos ajudar a promover uma maior adesão ao tratamento. Tradicionalmente, ao longo da história, vemos o paciente como alguém que não sabe sobre a sua situação nem sobre o tratamento, sem nenhuma negociação e devendo apenas obedecer as nossas orientações. O que é, então, a clínica ampliada? A clínica ampliada surge justamente questionando essa abordagem tradicional do paciente como alguém que não sabe e com o qual não se negocia. Então, a clínica ampliada é uma clínica de todos os profissionais, que todos os trabalhadores realizam, e não apenas os médicos ou a enfermeira, o odontólogo. É uma clínica estimuladora de autonomia, compartilhada em equipe, com avaliação de vulnerabilidades, preocupada com a complexidade do caso e não apenas com o diagnóstico. Nesse sentido, é uma clínica que busca cuidar das pessoas em sua singularidade, propondo tratamentos diferentes para pessoas diferentes, mesmo que tenham o mesmo diagnóstico como o da diabetes. Por isso, é muito importante desenvolver uma compreensão da singularidade e da realidade de cada sujeito. Olhar e escutar o sujeito é essencial para exercitar uma clínica ampliada. Buscamos também nessa clínica fortalecer o vínculo com o usuário. Tiramos a culpa do paciente do fracasso do tratamento e promovemos o envolvimento da equipe. Quando o tratamento não dá certo, não é apenas culpa do paciente, a equipe também deve se envolver. Nesta clínica ampliada, também desenvolvemos ações junto com as pessoas. Fazemos com as pessoas e não para as pessoas. Buscamos, então, construir projetos terapêuticos que sejam singulares e específicos para cada sujeito. E, com isso, tentamos negociar com o usuário, com o nosso paciente, sem apenas prescrever orientações. Mas, negociação implica dizer que os usuários também vão fazer escolhas, o que nem sempre é bem-vindo nas equipes. E essas escolhas podem ser diferentes das prioridades dos trabalhadores da equipe, que também fazem as suas escolhas. Uma negociação ao encontro das escolhas de usuários e trabalhadores. Outro ponto importante da clínica ampliada é tentarmos julgar menos e estar aberto para rever os nossos valores. Assim, um projeto terapêutico singular, o que seria? É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito específico, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar e dedicado a situações ou casos mais complexos. Então, a ideia do projeto terapêutico singular, ela surge para valorizar outros aspectos, além do diagnóstico de diabetes, por exemplo, e do tratamento medicamentoso. Na construção de um projeto terapêutico singular, a equipe se reúne para discutir e compreender aquele sujeito conjuntamente, para, então, definir propostas de ações e depois negociar com o paciente e com a família. Se chama projeto terapêutico singular, pois busca contemplar a realidade e a singularidade de cada situação. Nesse sentido, deve haver um planejamento, um acompanhamento e uma reavaliação desse plano periodicamente. No caso do plano do seu João, vamos pensar alguns pontos que são importantes. Nessa VD realizada e através do caso que estamos estudando, podemos perceber alguns aspectos importantes sobre a abordagem utilizada pela equipe que favorecem um acompanhamento adequado do plano de autocuidado. A equipe, por exemplo, preocupou-se com o usuário para além do diagnóstico da diabetes, escutando-o e buscou conhecer a sua história, sua família, suas dificuldades, seus hábitos. Ademais, a equipe discutiu o caso conjuntamente, assumindo dificuldades e valorizando o saber de todos. Tão importante quanto o saber científico é o saber que cada profissional tem sobre o paciente e sobre o território. Todos sabem. A equipe também se preocupou em constituir uma equipe de referência de fato, reforçando o vínculo. pensou, então, em estratégias e propôs uma visita domiciliar em função da dificuldade de seu jovem e eternidade, tendo agendado anteriormente. Além disso, a equipe realizou o atendimento do domicílio justamente com os profissionais que têm mais vínculo com o paciente, que, no caso, eram a agente comunitária Márcia e o médico Ivo. O vínculo aqui é mais importante do que a categoria profissional que a pessoa tem. E isso é um ponto bem importante a destacar. A equipe também iniciou a visita de forma respeitosa, não invasiva, sem iniciar repentinamente a falar sobre a doença, sem infantilizar o usuário, que é muito importante. Mas o que seria infantilizar o usuário? Por exemplo, quando os profissionais perguntam se o usuário se comportou, como se o usuário fosse uma criança. O senhor se comportou essa semana? Isso seria, talvez, infantilizar o usuário. A equipe também não assumiu uma postura de controlar o usuário, buscando compreender que o autocuidado se aprende junto com o usuário. Além disso, a equipe também buscou saber o que o seu João sabia sobre a sua doença. No relato da visita, está subentendido que essa conversa já foi feita antes. Que dificuldades tinha, como estava conduzindo o cuidado no cotidiano, sem julgar ou proibir comportamentos. A equipe, ela também não despejou um excesso de informações, o que geralmente não funciona porque a pessoa não memoriza e nem usa para a vida dela. A equipe também não assustou o seu João sobre possíveis pioras da sua saúde. Já se sabe que provocar medo não favorece o processo de mudança. Além disso, a equipe buscou negociar as ações de saúde a serem utilizadas e sua forma de implementação com o paciente, permitindo que participasse e refletisse junto com a família das combinações do tratamento sem direcionar totalmente a VD. Então, a equipe tentou criar um plano comum, mostrando-se mais flexível, respeitando o tempo do paciente, as metas que ele considera viáveis. Às vezes, temos que diminuir a expectativa em relação às mudanças sendo mais realistas, propondo coisas que são possíveis de serem realizadas. A equipe também verificou o que o usuário tinha compreendido das orientações e fez combinações de continuidade. A equipe deu sugestões e não apenas proibições, trazendo ideias também de atividades de lazer, pois é muito importante incluir atividades prazerosas na rotina, não apenas retirar atividades prejudiciais. É importante entender, então, que a autonomia e a participação do usuário no cuidado se constrói aos poucos e em vários encontros. É uma coisa a ser construída ao longo do processo do acompanhamento. Pra finalizar a nossa aula, entraremos num ponto muito importante, que é o desenvolvimento da prevenção quaternária. mas o que seria uma prevenção quaternária? Prevenção quaternária tem a ver com evitar o excesso de tratamentos, consultas, exames e medicamentos, quando são desnecessários ou inapropriados. Temos, às vezes, uma grande necessidade de ajudar as pessoas e acabamos oferecendo condutas que são desnecessárias e que podem até prejudicar a saúde das pessoas. Porque o que pode ser ótimo e correto para o profissional de saúde pode estar contribuindo para o adoecimento de um usuário. Pode não ser tão bom para o usuário. Então, é muito importante para desenvolver uma prevenção quaternária estar atento à produção de autonomia, às necessidades reais dos usuários. Nesse caso, a doença crônica, que é o caso da diabetes, não pode ser a única preocupação da vida. Sendo importante equilibrar o combate à doença com a produção de vida. de vida.